Era redondo o vocábulo, uma soma agreste Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, poupas, seus cabelos, resíduos de lar Nos degraus de Laura a tinta, caía no móvel vazio Convocando farpas, chamando o telefone, matando-o para a taça Fúria crescia, clamando vingança Nos degraus de Laura, no quarto das danças Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do ar e do cão Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do cão Era redondo o vocábulo, uma soma agreste Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, poupas, seus cabelos, resíduos de lar Nos degraus de Laura a tinta, caía no móvel vazio Convocando farpas, chamando o telefone, matando-o para a taça Fúria crescia, clamando vingança Nos degraus de Laura, no quarto das danças Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do ar e do cão Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do cão Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do cão Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do cão Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do cão Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do cão Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do cão Na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera do cão